Os atores tinham que passar por uma ambientação de bop. Faz parte do treinamento, a técnica é essa mesmo. E aí a gente despejou a comida, o Millian falou, não vou comer essa merda não. Não vou comer essa merda não. Aí o Paulo Estorani, capitão do bop, treinava os atores, meu amigo. Vai comer sim, aí o Millian falou, não vou comer não. E ficou aquela discussão, o Millian levantou a mão e abandonou a produção. Não quero mais participar da produção. Aí o Zé Padilha pediu pra gente, pô, pega leve com o Millian, o cara é bacana e tal. Não, tranquilo, dá uma oportunidade nova pra ele. Ele voltou e a comida tava no chão. Millian, tu vai comer essa porra ou vai sair do filme? O Millian, pô, vou comer essa merda e tal. Do que o Millian comeu, ele vomitou em cima, meu irmão. Aí o Wagner falou, porra, Pimentel, ele tá com nojinho. Ele tá com nojinho. Aí nós pegamos essa cena que não existia no roteiro. Falamos com o Zé Padilha e colocamos essa cena no filme, né? Porra, o Millian, porra, ele ganha essa cena, né, cara?